A primeira, Fretking. Vou começar pelo Fretking que eu nunca vi o de Fretking. Ó, áudio ele tem, pra ali ó. Áudio ele tem, pra ali ó, o Fretking. E a P300, a gráfica feia pra caralho, esse azul que não me convence. Não me convence com este azul. Podes dizer o que tu quiseres. Quem é bonita pessoalmente. Isto não é encontros do Tinder. Isto a mim não me interessa, a foto conta. Este azul não me convence. O VUN? É assim que se diz teu nome? VUN? Caralho, ventoinhas não falta, claro. Nesta Alien ali, ela só cai ventoinhas, ó. Lá está, GPU na vertical com ventoinhas por baixo. Já não é grave. Esta caixa é feita pra isso. É pra ventoinhas a toda a volta. VUN? Gostei, tens outra foto? Gostei, VUN. A do fora da caixa, que eu disse que ele tem o PC no teto. Que eu disse que comecei a grisar, ó. Membro do gangue. Membro do gangue. E que ele respeita. Para já respeito. Ali pode estar o PC que ele quiser. Só a terceiro está a respeito. PC no teto e o mundo que se foda. Eu rimo quando vi que nunca tinha visto ninguém pôr o PC tão alto. Ó, mas direitinho. Não vejo cabos. Se não tiveres ar-condicionado, eu tenho pena do PC no verão. É onde está lá com o cão a tua luz. Mas está fixe. Está muito fixe. Olha o dofendo. Mas nunca tinha visto o PC desse gajo. Caralho, ó, Fendo. Como é que tu consegues dormir de noite sabendo que tens o autoculante do vidro, meu? Caralho, Fendo. A build está bonita, meu. Mas como é que tu consegues dormir com aquele autoculante? Fendo, eu sei que tu só... Eu já te conheço. Tu és rato, mas eu também sou. Eu sei que tu só vais ver isto no YouTube. Olá, tudo bem? Como é que tu consegues viver com este autoculante? Tens uns speakers da Logitech, não é? Que eu estou a ver aqui a cabecinha. Olha aqui. Estes. Quer dizer, há duas versões. É, estou a ver ali a cabecinha. São, não são? Não gosto do verde, mas é pessoal. Mas como assim? Se eu sou fanboy da Nvidia. Como assim eu não gosto de verde? E depois? Este também pôs verde. Este é para me dar trigger. Ah, este é o... Este é o do... Do travesti. Este é o PC do travesti. O cabo teve que passar por aqui. Ó, travesti. Tu vais ver. Ó, estás aí? Porquê que este cabo está aqui? Foi preguiça ou não tinha comprimento? Quero uma explicação. Não, porque às vezes não dá o comprimento. Às vezes não dá. O que algum pessoal faz, eu não gosto. Agora fora tangas. O que algum pessoal faz, eu não gosto de fazer, é exprimir o cabo por trás da motherboard. Dependendo da caixa da motherboard do cabo, pode não ter problema nenhum ou pode ser mal. Eu estou sempre com aquele medo que uma solda atrás da bordo vai furar o cabo e vai fazer curto. E eu, caralho, não há melhor forma de proteger que não passares perto do perigo sequer, não é? Eu, se tiver que optar, em último caso, eu prefiro passar pela frente. O cabo é pequeno, pois. É normal. É normal. Agora, temos o pombo. Olha, o pombo roubou o PC ao Fred King. Caralho, que surubo é que vai para aqui de ventoinhas, meu? Outro com esta gráfica. Ah, esta gráfica é que... Foi esta que compraste, que era de mining. Não sei se é intencional ou não, esta ventoinha está a mandar ar para dentro. Não é obrigatoriamente mau. Mas se foi sem querer, se a tua intenção era pô-la mandar ar para fora, tens de que pôr ao contrário, ok? Uma placa bonita. Menos a cor. Menos a cor. A cor, não. O VUN, outra vez. Ah, isto foi antes de ter dado upgrade. Fizeste um upgrade do caralho, de caixa, meu. Passaste desta para a 011, dinâmico. Que é grande upgrade, meu. Vou-te chamar Sekiro. Simplesinho. Uma H500, não é? Ou H510, whatever. Olha outro com o autoculante. Vocês querem me dar cabo os nervos? Oh, Sekiro, tira o autoculante, meu. Caralho, meu. Tu quando vais pinar me tiras as cuecas? Foda-se. Tira o autoculante, meu. Caralho, vocês querem... Parece aqueles velhos. Parece aqueles velhos que compram uma televisão e deixam ficar toda a vida com aqueles autoculantes de lado. A dizer a eficiência. HD ready. Tira, estás com medo de quê? Que vais estragar. Não estraga, meu. Tira. Os que deixam o autoculante no cap. Uma vez disseram-me isso, eu pensei que estavam na tanga comigo, meu. Uma vez que eu recebi um cap. Não sei... Há um da Color Master. Eu não uso caps. Mas recebi um e tirei a gama, mas era fora, como é óbvio. Não sabia se ia usar, mas tirei fora. E houve alguém que me disse, mas é quem é que me disse. Ah, mas o pessoal não tira. Como assim não tira? Onde há que caralho do autoculante? É, andam. Eu, por acaso, nunca reparei. Eu, a sério. Simão. 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 Ó. Estás a pôr a gráfica no escuro? Porquê? Que é para não ver que é azul. Como as outras? Ó, isto é o meu P300. Não Air. Que tem o RGB aqui. É ou não é? É ou não é? A P300 Air é que tem uma cor fixa. Esta é... É branco, não é? Esta é a RGB, portanto, é a versão não Air. É só Timosafire. Mas está bonito. Mas está bonito. Agora esse escurinho. Não sei o que é que estás a tentar esconder com o escurinho. Deves ter aí autoculantes. Butcher! Ó. Caralho, que o dissipador tem o triplo do tamanho da placa gráfica, meu. O acelero. Ah, Arctic. Caralho. Eu adoro o novo Outra Cooler. Mas, foda-se. Outro... O QR Code aqui, meu. A Arctic devia pegar na linha a acelero que eles têm, que fez muito sucesso. Pá, mas fazer uma versão atualizada desta merda, meu. Quanto mais não seja, porque atualmente são feios para caralho. Tu compravas um coiso destes e isto... Isto é bom agora. Tem que ter um design atual, meu. Aqui, o código de barras do Pingo Doce. Num coiso. Que é bom management lisinho. Sem espiga. Tens aqui uma... Uma noctua... Como é que chamam estas noctuas? É, não é? Como é que chamam estas noctuas? Esquecem-me o nome. Deixa-me olhar. Redux. Não estava a lembrar o nome da caixa. Fui ver a caixa que não me lembrava do nome. O Homem do Atum. Vai ser o próximo Homem do Atum. Eu adoro este coisa. Eu recebi este dissipador. Recebi! Acho que ainda tenho. Aí, eu acho mesmo bonito, meu. Este aqui. Acho que ainda tenho. Não me lembro se é preto, se é vermelho. É o turbo. Onde é que eu tenho? Não é turbo. Está ali. Está ali. Ainda tenho. Ainda tenho. Ainda tenho. É mesmo bonito. Fontezinho. Pronto. Agora é só trocar de caixa quando... É um extrazinho. Quando puderes, trocas a caixa. Fica topo agora. Maluco. Pó não. E temos aqui... Vocês querem-me dar ataques cardíacos? Olha para lá. Agora é que se vê bem. Esta cor não é horrível. Vocês compraram todos isto em conjunto? Vocês foram todos acampar juntos e tinham lá a venda? Mas olha, olha, olha. Ele pôs as ventoinhas da mesma cor para ver se se mentaliza. Tens aqui o... Eu gosto deste watercooler. Do Raging Tech. Ah, mas está fixe, maluco. Se gostas, ignora. Isto aqui é de quem? Maze. Eu esteticamente gosto de caixas compactas, meu. Esteticamente eu gosto. Ela só tem esta iluminação, não é? Mas fica fixe. A caixa como é pequena ilumina, bué. Pelo menos esta foto. Mesmo que a única iluminação seja esta, tu já consegues ver o PC todo lá dentro. Acho que é o meu B450 Gaming Plus. Next. É de quem? Dislayer. Escipador, meu. Nunca vi ninguém usar, meu. Eu acho muito bonito. Este é o MSI. É a primeira vez que vejo alguém usar este dissipador. Acho eu. Eu nunca o usei. Nunca peguei nele. Isto foi... A cor foi planeada, não foi? Preto e... Vermelho e azul. É uma combinação que pouca gente faz, mas que eu gosto de ver. Darks. Ali o Arctic. Uma micro ATX. O que é que eu preciso mais? SSD. Não estás a usar SSD? M.2. Ou estás sem SSD? Ninja Xeon. Caralho, maluco. Este gajo vem de Xeon. O Xeon. Este gajo e o Xeon, meu. Ele curte. Uma C58. Em triple channel. Quem se lembra? Triple channel. Ah, pois. É que dual channel e 4 channel é muito bonito. Mas isto é do tempo do triple channel. Ah, pois é. Uma Fandexzinha. Uma P300 também. Top. Os N-Dragons chinês, como diz o outro. Mais um Ryzen. Caixa esta, meu. A ventoinha tem... Isto é uma caixa antiga. Ei, eu acho que houve a caixa esta. Estou uma ventoinha de 80mm, não é? Estou uma ventoinha de 80mm. SSD aqui. Ryzenzinho está potente, meu. LCM. Caralho, LCM. Caralho, maluco. Ou vai ou racha. 9900k para 2080. Pois, ó. Ou vai ou racha. Ou é para ser ou é para... Ah, olha. Está bonito, meu. Eu não sou fã do... Do fan out. Mas está bonito. Este toque ficou muito bonito aqui. Ficou sim, senhor. E esta caixa é espetacular. Maluco, não há que enganar. Estou a postar-te forte e feio e investiste. E já que investiste, é para ficar bonito. Está ao teu gosto, não é? A GPU na vertical, mas recuada. Para não sufocar. Bem feito. Está bem feito. Water cooler em cima, não é? Estas duas ventoinhas. 200 à frente. Está top. E de certeza que a refrigeração fica boa. Ratinho. Ratinho. Ó, aí está. A bendita P300 Air. Com mais duas ventoinhas. Atrás também não é original. CryoRig. Está muito bonito, meu. O que é que tu tens aqui? 3.600X. Não sei qual. É uma 1.600. Reaperskull. Qual deles? Que agora temos 15 com o mesmo nome. E uma 570. Mais uma Sapphire. Isto é o Festival da... Eu vou pôr isto no YouTube e vou pôr. Festival da Sapphire. Caralho. Ó, Reaper. Escusas de ir tanto ao pormenor não quer bom management. Podes relaxar um bocadinho. Não precisa ser tanto ao pormenor. Caralho, maluco. Tu nem tentaste. Diz-me sinceramente. É porque... Tu estás a cagar ou foi por preguiça? Se tu estás a cagar, funcionar... O PC não vai funcionar pior. Olha, diz lá. Estamos só na... Só aqui eu não digo a ninguém. Foi preguiça ou não dás valor a isso? Se não dás valor a isso, eu respeito. Tentaste. Tentaste. Não, ok. Vou ser justo. Se não estás habituado, nesta caixa não ajuda. Mas tu consegues. Se para ti esteticamente é importante, mas tem que ser. Senão fazes contra a vontade, percebes? O PC funciona como está. E manda foder toda a gente que te disser que está feio porque o PC é teu. Se tu tiveres gosto em ver bonitinho, é possível ficar melhor. É possível. Razer 1700 com um coiso. Uma 1060. Pronto. Está top. Já montei nesta caixa. Testei. Eu gostei da caixa esteticamente. Esteticamente gostei muito desta caixa. Mas não gostei de montar nela. Mas se estiver tudo bem, está tudo bem. Se não tiver nada a aquecer. Esta foto foi o PC acabar de montar, não foi? Não estás ali... O PC está a arrancar. Foi acabar de montar. Por isso é que tens os plásticos. Os plásticos todos, não é? Até de quem? Insk. Caralho, oh Insk. Eu não precisava de ver o PC em tanto pormenor. Oh Insk, onde é que estás? Caralho, isto é foto. Não se vê um caralho, Insk. Tens ali o canhão. Sim, senhor. Dark Rock Pro 4. Como é que se diz o teu nome? O Eissac. Uma 5007... Este é o Festival da Sapphire. Hoje é o Festival da Sapphire. E esta é a cabeça de cartaz. É a placa gráfica mais bonita que eu conheço. a opinião pessoal. Não há nenhuma que para mim seja tão bonita como esta. De todas que há à venda atualmente. Já o bonequinho para segurar a GPU. E então? Antecipador ANZST ali. Lindíssimo. Espetacular. O que mais há a dizer? Esta foi a que eu gostei mais até hoje. De hoje. Das que vimos hoje, esta é a que eu gostei mais. Só por causa da GPU. Adoro. Ricky. Outra Sapphire, meu. Olha, mas isto não foi planeado, meu. Juro que isto não foi planeado. É só Sapphire. Esta vê-se melhor. É o mesmo PC. Tudo vermelhinho. Esta é uma Pulse. Também gostei muito de ter. Preto e vermelho não falha. Santos. Olha o PC do Santos. Oh, Santos. Alguém trouxe os binóculos. Caralho, oh, Santos. Eu preciso daquela ferramenta do CSI. Que eles tiram. Eles pegam naquela câmara de vigilância que não se vê um caralho. E ele com três linhas de código faz um zoom mil vezes sem pixelizar. Oh, Santos. Nem o CSI. Se o teu PC cometesse um crime, nem o hacker do CSI conseguia ver. Dedo nervoso. Andermax. É raro receber alguém a usar Andermax. Ei, esta caixa fodeu-te. Ei, é maluco. Esta caixa fodeu-te. Obrigou-te a fazer os cabos vir por aqui. É da caixa, não é? É uma X570, não é? Não, mas está bonito. Está bonito. Ali foi a caixa que te fodeu. Eu acho que nunca usei esta caixa. Não, tenho a certeza que nunca usei. Não estou a ver qual é. Sampaio, caralho. Existe alguém em Portugal com isto? Já não é mito urbano? Eu gosto, meu. Eu gosto esteticamente. Não utilizaria. Mas esteticamente eu acho que fica muito elegante. Não, fica boa elegante. Numa secretária fica. E eu pessoalmente não conseguiria usar. Dá-me trigger saber. Caralho, quero mexer ali à vontade. Quero trocar alguma coisa no estante. Não é prático. Olha a GPU ali atrás. Olha a Messi ali. Olha ali atrás. A Armor. Ali escondidinho. Ai que eu tenho um braguinho. Ai de tu. Vou só mostrar o rabinho. Olha o rabinho de fora. Ali. Está fixe. Está fixe, meu louco. Jogador. Como é que é o teu nome? Jogador 6665. Esta. Qual é esta colormaster? É uma H500. Uma das 500 H500, não é? É esta, não é? Pudas. Foi o Santos. Oh Santos, já andaste a trabalhar para a colormaster para tirar fotos. Mas está fixe. Eu gosto desta caixa. Caralho, é maluco. Eu só não consigo perceber uma coisa. Caralho, estética para ti é tudo, meu. Caralho, cabos, slivio. Caralho, ventoinhas, corsair. Tu ouçai não vai no caralho, meu. Ah não, ele já corrigiu. Já tem as outras memórias. Eu estava a ver, caralho. Tipo, eu não estou aqui para avaliar. Não estou aqui para avaliar. Mas era uma cena mesmo bizarra. Este caralho, cabos, ventoinhas, destas aqui, como são baratas. Caralho, não pôs. Mas já pôs, já pôs, já pôs. O Zé Facadas. Olha, eu já nem me apetece ver mais, só vou ver por causa do teu nome. Zé Facadas. O Zé Facadas. Se tem um 3600, qual é a gráfica? 1.070. É que eu nem olhei para a foto antes de perguntar. Está aqui escrito. Ah, maluco, está impecável. Mas eu não dormia de noite enquanto não endireitasse o dissipador. Não faz diferença, caga. Não vais baixar a temperatura ao endireitar. Mas eu... Está meio de lado, não está, parece? Quantos é que ainda temos para ver? Ei, é outro episódio, meu. Fazemos isso depois. É outro episódio. Acho que temos aqui, ainda dá para outro episódio. E a próxima que vem aí? Ei, a próxima é mesmo agressiva, meu. A próxima é do Bruto. Oh, Bruto. A tua fica para depois. É a primeira do próximo episódio. E quem viu isto no YouTube já sabe. Isto acontece em direto, na Twitch. Não estás aqui porquê? Link na descrição. Deixa subto. Transcrição e Legendas por Querida Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança Ctrl.